Livros, musicais, filmes, manifestações culturais nem sempre acessíveis ao trabalhador que precisa gastar com alimentação, saúde e moradia. O Vale Cultura, sancionado hoje pela presidenta Dilma Rousseff, vai dar uma ajuda para que o brasileiro possa consumir mais bens culturais. Renata é secretária e os momentos de folga ela reserva para assistir filmes em casa e também para ler. Mas ela comenta que o salário que ganha nem sempre é suficiente para ir ao cinema ou comprar todos os livros que deseja. Para quem ganha um salário mínimo, por exemplo, não tem como ter acesso a shows, a não ser que seja gratuito. Para incentivar o acesso aos produtos e espetáculos culturais, a presidenta Dilma Rousseff sancionou nesta quinta-feira a lei que cria o Vale Cultura. Tem direito a receber o benefício no valor de R$ 50,00 por mês, trabalhadores regidos pela CLT e que ganham até cinco salários mínimos. A adesão das empresas é voluntária. O recurso poderá ser usado para compra de livros, filmes, ingressos de cinema e de teatro, por exemplo. A ideia é que o dinheiro seja disponibilizado por meio de um cartão magnético, o que já acontece com o benefício do Vale Alimentação. É um benefício em duas pontas. Uma é que, pela primeira vez, põe na mão do trabalhador a escolha do que ele quer consumir na cultura e, por outro lado, afeta também o produtor cultural, porque ele vai passar a ter mais pessoas podendo assistir a sua produção. As empresas que decidirem oferecer o benefício do Vale Cultura aos funcionários vão ter o direito de deduzir o valor pago no imposto de renda. A estimativa do governo é que, em 2013, o incentivo fiscal chegue a R$ 500 milhões. A empresa vai poder descontar R$ 45 do seu imposto. Ao trabalhador cabe R$ 5. Algumas empresas podem, se assim o desejarem, ficarem também com a parte do trabalhador. Isso nós vemos muito no Ticket Alimentação, que muitas empresas que podem, pela lei, fazer o desconto não o fazem. E quem precisa conciliar o orçamento doméstico para ter acesso à cultura, aprovou a medida. Eu acho que é muito interessante essa iniciativa, porque a cultura brasileira precisa de incentivo. Ajudaria sim, até porque realmente, teatro, shows, espetáculos, para muita gente é inacessível. Então, com esse Ticket facilitaria muito mais o acesso deles. A lei do Vale Cultura ainda precisa ser regulamentada e o benefício deve começar a ser pago em seis meses.